Aquilo que é importante para o mundo, para Deus, é desprezível. Mas quando ele nos convida doze vezes esse processo de saudação, Paulo está continuando aquilo que ele disse aos Efésios e que nós meditamos hoje à tarde. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Vocês sabem, uma das grandes armas para a cura interior e que afasta o maligno da nossa vida é a vivência concreta do amor fraterno. Parece absurdo, mas há muito marido e mulher que não se saúda mais, que não se abraça, que não se beija. Há filhos que não beijam seus pais. Irmãos que não se abraçam. Há uma frieza hoje no relacionamento. E eu comecei a imaginar como é que seria o encontro daquele filho com seus pais. Porque eu fiquei imaginando, se fosse meu pai e minha mãe, que eu já não ia dormir aquela noite. De manhãzinha eu já ia ficar lá na beira da estrada, na pontezinha do riacho, esperando para ver o que eles chegassem. Eu me lembro que eu dormi com aquela expectativa. Eu acordei no domingo, pensando como seria o encontro daquele pai, daquela mãe com aquele filho. Quando vocês teremos que tenha sua mãe, eu acordei no domingo. Temos que se abraça agora.